Começa agora a 16ª edição do Boletim da Psicologia apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. No dia 27 de agosto celebramos os 58 anos da psicologia. Para marcar a data, o CFP preparou uma programação especial ao longo do mês de agosto. Fique ligado e não perca! Está disponível no site do CFP a pesquisa condições de trabalho de psicólogos e psicólogas durante a pandemia do coronavírus. O objetivo é identificar como as condições de trabalho da categoria foram afetadas durante o período da pandemia. Participe da pesquisa, acesse cfp.org.br e saiba mais. No momento em que o Brasil atinge a triste marca de 100 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, o sistema Conselhos está em luto pelas vidas perdidas. O país se encontra em segundo lugar no esterrecedor ranking das nações que tiveram mais vidas ceifadas pelo novo coronavírus. Não podemos naturalizar esses números. Não podemos minimizar a gravidade de perdas de amigas, de amigos, de familiares e de pessoas queridas. Reafirmamos que somente juntos seremos capazes de superar essa grave crise em que o nosso país se encontra. Por isso, o sistema Conselhos de Psicologia está junto nessa luta, nessa batalha. O CFP, por meio da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica e Entidades da Área, lançou a Cartilha de Boas Práticas para Avaliação Psicológica em Contextos de Pandemia. O objetivo é oferecer orientações aos profissionais que atuam com a avaliação psicológica e atividades inerentes ao ensino, prática e uso de testes psicológicos em tempos de pandemia da Covid-19. A cartilha está disponível no site do CFP. A Comissão Nacional da Psicologia na Assistência Social do CFP vai promover uma série de lives. O primeiro debate online acontece no dia 19 de agosto, às 3 da tarde, e abordará a manicomialização da juventude. A live pode ser acompanhada através dos canais do CFP no YouTube e Facebook. Já no dia 20 de agosto, o CFP, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, promove a live Psicologia e Interseccionalidades na Prática Profissional, para debater questões como a importância dos estudos sobre deficiências e os desafios para uma educação inclusiva, a prática da psicologia nas políticas públicas em saúde e a atuação da categoria em temas relacionados aos povos indígenas. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo Facebook e YouTube do CFP. Acomissão do CFP.